A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você não é o meu pingo? Eu tenho um pouco de leque E assim, eu tenho um pouco de leque E assim... E aí 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 Por que a gente não fala? Sim, estamos falando. Porque estão comendo. Aqui, a gente também. Estamos enfrentando todos. Sim. Olha a animação. Olha que era a menina. Me quito dois filmar. Que vai superar o homem. Sim. 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 Aqui na entrada tem um papel, não? Sim. Não se move, não? Não se move. Não se move. Não se move. Vamos lá. Vamos lá.